É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão DJ RK Eu duvido tu aguentar uma dessas Fica em mim, perereca Pula em mim, perereca Eu duvido tu aguentar uma dessas Fica em mim, perereca Pula em mim, perereca Eu vou gostar Repetente, eu vou atrás de tu Eu vou gostar Repetente, eu vou atrás de tu Beija, 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 beija Na minha safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver Dos corredor no meu peru Quero ver, quero ver, tu escureca no meu peru Quero ver, quero ver, tu escureca no meu peru Quero ver, quero ver, tu escureca no meu peru Esse é o R.T. Eu duvido tu aguentar uma dessas Que pula em mim, perereca Pula em mim, perereca Eu duvido tu aguentar uma dessas Que pula em mim, perereca Pula em mim, perereca Ah, eu vou gostar O Привет, eu vou atrás de tu Eu vou gostar O Привет, eu vou atrás de tu Beija, 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 beija Cab accordinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrer na minha peru